Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Só aguardando o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? Pronto meus amigos, então chegou o Eu Ensino, né? Então vamos jogar C3D. Eu Ensino 1627 de Height. Ele atacou B2C3. E vamos na tal da cruz, né? Abertura cruz. É, eu gosto. É, e vamos lá, ó. Veja, se ele jogar aqui, eu tenho uma jogada interessante, ó. Se ele tivesse jogado H6G5, eu jogaria lá, ó, A3B4. Tá vendo, ó? E ele não poderia dar uma, levar duas, que levava a dama lá em F8, olha. É, vamos lá, né? Vamos caminhando. E ele deixou, ó. Aí ele vem, eu tomo, ele dá duas, eu tomo, ele toma duas, eu entro. É, e eu vou, ué. Olha lá. Tá vendo, ó? Ganhei uma peça. Já tive uma pequena vantagem. E olha só. E ele ainda tá aqui em palcos de aranha, ó. Ó, eu poderia dar aí, né? Mas eu vou lá, ó. Ameacei matar, ó. Ele é obrigado a sair. Ameacei matar de novo, ó. Veja, ele já tá em palcos de aranha. E olha lá, ó. Ameacei matar de novo, ó. Tô ameaçando matar aqui, ó. Olha que situação que ele ficou, ó. Ele só tem que sacrificar lá, ó. Aí eu fico ameaçando matar aqui. Olha lá, ó. Aqui eu já vou direto lá, ó. Ele não pode atacar que eu... Olha lá, eu já vou lá pra não sair. E ameacei matar, ó. Tá vendo? Ameacei matar a dama, ó. Ele não pode sair lá. Viu? Ele me preparou uma dama e eu não... Aí é... Bom, tá perdido, né? A posição aí não tinha mais nada. Veja, ele me ameaçou uma dama e eu não apavorei, deixei ele fazer porque vi que ganhava a peça, ok? E obviamente a partida.